Brasa Burger, Kudibon e Hot Flowers apresentam Vai-se 2018 em Indaiatuba Uma das maiores festas de rodeio do Brasil 30 anos de força e tradição Os melhores cowboys e grandes shows em uma só arena Dia 9, Gustavo Lima 10, Leandro e Lorena Simone e Simária Dia 11, Ferrugem Rio Negro e Solimões E Nayara Azevedo FENUI Festa das Nações Unidas de Indaiatuba E vai-se 2018 E vai-se 2018